Olá pessoal, Claudemiro com mais um vídeo aqui para o canal E nesse vídeo eu quero estar ensinando você como responder Pergunta no Yahoo Resposta pelo celular Mas antes de nós ir ao assunto, eu quero pedir para você Encarecidamente, deixe o seu like aí no vídeo Deixe o seu like aí e se inscreva no canal também Se você não puder inscrever no canal, mas pelo menos deixa Se você já é inscrito, deixe o seu comentário aí no vídeo Para esse vídeo estar alcançando mais pessoas Ok? Vamos ao vídeo então Então você vem aqui nos aplicativos E você vem no Google, não no Sirone, viu? Vem no Google mesmo, não vem no aplicativo Sirone Vem aqui no Google E aqui você vai para a barra de pesquisa E aqui eu já tenho aqui Yahoo Resposta E aqui no Yahoo Resposta, você vem de novo aqui nessa janela Você vai vir de novo em Yahoo Resposta, de novo E aqui vai abrir essa janela Aqui já abre com um monte de perguntas aqui Que já foi respondida E aqui você vai, se você quer ver a resposta Só olhar a resposta de pergunta Aqui você, por exemplo De quanto o Palmeira ganha hoje Aí você vai clicar aqui Na resposta e você vai ver aqui a resposta Tem cinco respostas Aqui Se você quer responder resposta Você vem aqui em Responder Resposta E aqui você vai ver também aqui muitas respostas aqui para responder Por exemplo, como alimentar um bebê Aí você vai vir aqui Nessa opção aqui Clica aqui Agora lembrando que você, para responder Você precisa estar logado Na sua conta Se você não tem uma conta Você cria uma conta E no Yahoo Resposta E criando essa conta No Yahoo E-mail mesmo Tudo é um só Você Fica logado para você responder Que aí você vai Se a sua resposta Você vai ganhar ponto Cada resposta você vai ganhar ponto Mas se a sua resposta for a melhor Você ganha mais ponto ainda Se você quer perguntar Você vem aqui Pergunta Aí aqui você faz pergunta Você Você também tem que estar logado na sua conta Você tem que estar na sua conta Para você perguntar E enviar E aí se você quer responder Você quer responder Você tem uma pergunta determinada para você responder Você vai clicar aqui nesse Nessa lupa aqui E digitar a palavra-chave aqui Que você quer responder E aí vai aparecer Para você Aqui tem uma regra aí de pontos Que você Que você tem que ter ponto na sua conta Para você Para você estar achando Essa palavra-chave Mas aí Para ter ponto é fácil É só você Responder aí Umas duas perguntas E você já vai ter ponto na sua conta Ok? Então esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe o seu like aí No No vídeo E se inscreva no canal Mais uma vez Eu quero te pedir E se você já é inscrito Deixe o seu like aí Comente o vídeo E aí Obrigado.